Vamos cantar bem alto comigo! Não, não é teu lugar Há uma terra que te espera E Jesus vem te buscar Sob muito, Deus já te colocou Você não é cauda, você é cabeça Onde quer que for As promessas, as promessas Quem sabe cantar essa canção, hein? Pra mim, canta aqui no microfone comigo! Ele prometeu, confia, Ele não vai te esquecer Mesmo que o azeite se acabe Deus ainda vai fazer milagres Deus da providência faz a esperança renascer Mesmo que não haja fruto na videira Nas ovelhas venham perecer Deus ainda faz o teu celeiro se encher É como tela, escondida no mar A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo, não, não é teu lugar Você sabe cantar! Há uma terra que te espera E Jesus vem te buscar Providências Providências Deus toma por você Passa ali pelo lado, ó! Você chora, Ele ouve, manda alguém Te socorrer Não há dúvidas Deixa ela passar! Quando Ele diz eu sou Tua providência, teu socorro, teu refúgio e protetor Mesmo que o azeite se acabe Deus ainda vai fazer milagres Deus da providência faz a esperança renascer Mesmo que não haja fruto na videira E as ovelhas venham perecer Deus ainda faz o teu celeiro se encher É como pérola, escondida no mar A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo, não, não é teu lugar Há uma terra que te espera E Jesus vem te buscar É como pérola, escondida no mar A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo, não, não é teu lugar Há uma terra que te espera E Jesus vem te buscar Há uma terra que te espera E Jesus vem te buscar Há uma terra que te espera E Jesus vem te buscar Deus abençoe Deus abençoe, Deise Deise, Deus abençoe